Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos então essa palavra, Isaías 43, de 1 a 7. E agora, assim diz o Senhor, Aquele que te criou, Jacó, Aquele que te modelou, Israel, Não tenhas medo, Que fui eu quem te resgatou, Chamei-te pelo próprio nome, Tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, Contigo estarei. E a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sob o fogo, Não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, O Santo de Israel, o teu forte, Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, O Santo de Israel, o teu forte, Para pagar a tua liberdade, eu dei o Egito, Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim, E mesmo que seja alto o teu preço, É a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou seja quem for, Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, eu estou contigo. No Oriente vou buscar tua semente, E do Ocidente vou reunir a tua gente. Direi ao Norte, devolve, E ao Sul, não segures. Traze de longe os meus filhos, Traze minhas filhas dos confins do mundo, Todos os que são conhecidos por meu nome, Os que para minha glória, Eu criei, Modelei e fiz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu começo dizendo essa palavra assim, Que você, meu irmão, minha irmã que está em casa, Você é uma joia para Deus. De repente você, Você está tomando um susto agora, Eu, Cassiano, eu sou uma joia, Você não conhece a minha vida? Você não sabe dos meus sofrimentos? Como é que foi difícil a minha vida? Não, meu irmão, minha irmã, Eu estou dizendo a você, Você que está olhando para mim agora, Você que está me ouvindo, Você que está me vendo, Você é uma joia para Deus. E não sou eu, Cassiano, Que está te dizendo isso. É a palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo a você, És muito precioso para mim. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Por isso, meu irmão, Já começo dizendo assim, Por isso que você não pode levar a sua vida de qualquer jeito. Não pode ir empurrando a sua vida com a barriga, Ou deixando a vida te levar, não. Porque você é uma joia. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. E olha, A beleza, É que a iniciativa é de Deus. Sempre, né? Na nossa vida, Sempre a iniciativa é de Deus. A iniciativa de nos amar é dele, Foi dele. Foi ele que nos criou. Nos criou por amor e para o amor. Mas aí tem um detalhe. A resposta a esse amor, Ela é pessoal. Ela é minha. Ela é sua. Cabe a você, Cabe a mim, Aceitar ou não. Deixar-se ou não, Ser alcançado, Ser amado por este amor. Pois bem, Se nós somos uma joia, Se você é precioso, Já começo já, E fazendo uma pergunta, Qual é a sua resposta? Você já se deixou? Você já se abriu a esse amor? Ah, Cassiano, Eu já me abri. Já faz tantos anos que eu estou na igreja, E como é que está essa força? E como é que está esse amor dentro de você? Porque nós podemos cair na tentação, De ir deixando, Deixando. E aquele amor, Aquele entusiasmo, Vai perdendo a força em nós. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Esse amor que é incondicional. Eu quero dizer para você, Que talvez se sinta, Indigno. Ai, Cassiano, Eu não sou digno de tanto amor. Eu não sou digno, De ser, Tão elogiado assim, A ponto de ser chamado, De ser, Você falar para mim, Que eu sou uma pélula preciosa, Que eu sou uma joia. Você é. Que o amor de Deus, Ele é incondicional. Ele ultrapassa, Os nossos limites. E olha que bonito, Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, Mas no dicionário, Se você for pesquisar lá, Sobre o amor incondicional, A definição de um amor incondicional, É esta. O amor de Deus, Ele é pleno, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele não impõe condições, Ou limites para nos amar. Ele nos ama, Ele nos ama, E ponto final. Isso é um amor incondicional, Ou seja, O amor de Deus, Ele é perfeito. Não nos falta nada, Não nos deixa, Não nos deixa desejar em nada. O amor de Deus, Ele é pleno, Completo, Absoluto, Não impõe condições, Ou limites para nos amar. Deus te ama. Nunca perca isso de vista, Não deixa isso esfriar no seu coração, Na sua vida, De que você é um filho, Você é uma filha, Muito amada. Mas eu repito, Mas a decisão, De aceitar este amor, É sua. A decisão, De deixar este amor, Te envolver, Por completo, Por completa, É sua. E ó, E mais, Na nossa vida, Se você quer saber, Se na nossa vida, Alguma coisa vai bem, Desculpa até usar a palavra, Se alguma coisa na sua vida, Vai prestar, Ou ter sentido, É você primeiramente, Se abrir a este amor. Nada na nossa vida, Vai prestar, Ou ter sentido, Se ela estiver no lugar errado. Nada, Nada, É nada, Na nossa vida, Vai prestar, Ou ter sentido, Se ela estiver, No lugar, Errado. Se você estiver, Buscando em lugares errados, Preencher, O seu coração, Um lugar que só Deus, Pode ocupar, Nada, Nada vai prestar, E nada vai ter sentido, Na sua vida. A pessoa, Quando não se sente amada, Ela se torna, Um mendigo, Do amor dos outros. A pessoa, Quando ela não se sente, Amada, Ela se torna, Um mendigo, Do amor dos outros. E aí, Ela sai mendigando, Vai buscando em coisas, Em pessoas, O dinheiro, Ela vai buscando, Vai mendigando, 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 E aí mora um grande risco, Às vezes vai se aventurando, Em relacionamentos, Vai saindo de um, Saindo de outro, Se ferindo, Ferindo o outro, Ferindo a si mesmo, Se frustrando, A ponto de, Cair até mesmo, Uma depressão, A pessoa, A pessoa que não se sente amada, A pessoa que não se abre, A este amor de Deus, Que é puro, Que é genuíno, Se torna um mendigo, Me desculpa usar essa expressão, Não estou desprezando aqui, As pessoas que vivem nessa condição, É só apenas para você entender, Que as vezes nós, Agimos, Igual, De uma forma inconsciente, A gente vai, Naquele desespero, Buscando, Tem gente que termina um relacionamento, Não consegue ficar sozinho, Já sai ficando com Deus, E todo mundo, É a onda do fica, 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 E deixa eu dizer para você, Principalmente para você que é jovem, Aquele jovem que vive assim, Que leva a vida ficando, Sempre fica para trás, É impressionante, Quem muito fica, Sempre fica para trás, Então, Pelo amor de Deus, Se abra, Ao amor verdadeiro, Que é esse amor de Deus, Nós estamos trazendo aqui, Nós estamos revelando aqui, A figura de um Deus, Que é completamente, Apaixonado, Por você, Esse Deus, Que não desiste de você, Ele te ama, Esse Deus, Que te ama com amor, Incondicional, Deixa eu lhe dizer, Uma verdade, Olha para mim aqui, Ou você que está nos ouvindo, Escute bem, O que eu vou te dizer, Olha bem aqui, Nos meus olhos, Na bolinha preta, Dos meus olhos, Só, Deus, Pode, Te amar, Do jeito, Que você merece, Amém, Só, Deus, Vai poder, Te amar, Do jeito, Que você, Merece, Esse amor, Que você tem buscado, Talvez, Em tantos lugares, Ou é colocado, Em pessoas, As pessoas, Vão te decepcionar, As pessoas, Vão te trair, As pessoas, Vão te abandonar, As pessoas, Vão te condenar, Mas Deus, Não, Ele é amor, E Ele, Te amou, Desde o primeiro instante, Que você nasceu, Desde o momento, Que você foi concebido, Deus, Já te amava, E Ele, Vai te amar, Até o último instante, Da sua vida, Só Deus, Eu repito, Mais uma vez, Só Deus, Pode te amar, Do jeito, Que você, Merece, Ser amado, Porque o amor, De Deus, Não é para o momento, É para sempre,